Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 E aí caçula, roda pra elas Bom dia né pessoal, vocês sabem, eu tô aqui em Curitiba, doutora Tami, tudo bem? Oi, tudo bem? E daí conta pra gente como é que tá os resultados O resultado foi além do esperado, parabéns Caizara, antes de mais nada Obrigado, tá, arrasou Atingimos mais do que a gente esperava, né, da meta do protocolo E vamos mostrar aí os resultados em relação a números pra vocês Ó, vou virar a câmera agora Então o Caizara começou o protocolo com 78,6kg de balança E a nossa meta era bater pelo menos 70kg Então a gente superestimou a meta com 69,3kg Nível super baixo de gordura, 6kg, 6,4kg, 9% aí de gordura E também outro ponto bem essencial, nível de gordura visceral super baixo, 2kg Obrigado, tá, doutora? Eu que agradeço Tamo juntos Tá, foda demais Parabéns Parabéns Ó, estamos aqui em Curitiba, né Então se você quiser fazer tratamento aqui em Curitiba Emagrecer ou... O que também tem? Hipertrofia Agora nós vamos entrar num tratamento mais... Ficar mais fortinho, né? Depois que emagrecer tudo isso Mas principalmente emagrecimento aqui é a nossa especialidade Nós, a doutora Tamiris também Toda a equipe aqui Juntos pra ter um resultado que você merece Nóis Valeu, doutor A gente sabe em 2022 100% Bora com tudo, caraca Valeu Valeu Tô muito feliz, muito bom, cara Emagreci quase 10kg em um mês A dieta foi foda demais Cara, queria agradecer muito ao doutor Rodrigo E à doutora Tamiris também Pela força Cara, foi top demais Tô muito, muito, muito orguloso de mim mesmo E agora vamos mudar o tratamento Vamos começar outras coisas agora pra crescer Cara, perdi 10kg, cara Tô com 69kg Tá foda Nossa, muito feliz Também, sofri demais, né? Não comia nada Eu tinha problema com doce também Sabe, eu sou uma formiga E aí não comia nada Foi punk Mas deu tudo certo, tá? Obrigado, tá? Ó, foque também Você E busca o teu sonho Você quer emagrecer Quer engordar Quer o que você quiser fazer Faça Só é importante focar E aí, caçula Manda pra elas Vem É o lelanto É o casal É o caçula Então vai, mulher Atenção caracos Promoção até dia 31 de 1 Quem aluga um carro na Unidas Tem 15% de desconto As reservas Podem ser parceladas Em 10 vezes Sem juros Tá top demais, né? Corre lá no site Dão Unidas Usa cupom Quero 15 E aproveita lá Bora juntos Unidas É top demais Desconto De 15% E dá pra parcelar Em 10 vezes Sem juros Top demais, cara Pelo amor de Deus Só clica nesse link Bora juntos Unidas Valeu Vai Vai Jugao Padirão 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 Padirão